Olá rapaziada, nesse vídeo eu trago pra vocês aí como baixar o MSI 5.9 300, que é muito propresista utilizando, meu parceiro, é muito simples. Você vai na descrição, entra no meu site, a Capone TV Downloads, um produto, vai ter o pack do Capone, sem sua utilização, bypass, indecria, 100% pilé e aqui vai estar aqui, ó, MSI 5.9 300. Se você tiver dificuldade de passar, velho, clica nessa bolinha vermelha que aqui vai ter um vídeo explicando como passar pelo importador. Gasta menos de um minuto pra aprender, caso você tenha dificuldade e baixe seu MSI 5.9. Eu vou deixar na descrição um vídeo, tropa, ensinando toda a configuração pra deixar ele muito top. E caso você queira, vai ter mais um vídeo aí com instalação totalmente, vamos dizer assim, do zero até a sensibilidade, ruas de mapeamento, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, fui!